Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Lembra de um neguinho favelado Que andava de bermuda e tênis rasgado Era motivo de chacota das menininhas da quebrada Mas eu sabia que Deus ia honrar E Ele me honrou E o neguinho anda chique e perfumado De cordão de ouro tá no toque de portado E o neguinho anda chique e perfumado De cordão de ouro tá no toque de portado E o neguinho anda chique e perfumado Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Lembra de um neguinho favelado Que andava de bermuda e tênis rasgado Era motivo de chacota das menininha da quebrada Mas eu sabia que Deus ia honrar E ele honrou, abençoou Um dom girou E o neguinho anda chique e perfumado De cordão de ouro tá no toque de portado E o neguinho anda chique e perfumado De cordão de ouro tá no toque de portado Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Desses mal que me vigia, que me vigia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia Eu peço a Deus sabedoria Me proteja e me guia E aí